Quem vem de Parambu ou Tauá, de Picos ou outro lugar, não pode deixar de entrar em Miranda, Ceará. Terra de gente hospitaleira pode interfartar dinheiro, mas quem chega com os pés cheio de poeira, acha água pra se aciar. E se ficar mais um pouquinho, come até um pratinho de mucunzara. Lá mora minha tia Chaga, minha tia Adélia e seus meninos, que são tudo meus primos, filhos de tio Cisso e tio Valdivino. Cabras direito e gente fina da família dos divinos. Família grande e bonita, não tem quem não acredita, mas eita família unida. Indo por Miranda de baixo, acha mais alguns parentes. Tio Chico Zeca, tia Maria, muita gente decente. Tia Licou, também tia Dodô, que se mudou para o centro. A família Domingo, eita família bacana, humilde, mas cheia da grana. Antônio Domingo, meu chará, casado com minha prima. E Antônio de Oliveira, poeta, eita cabra bom de rima, fabrica em té viola. E olha que coincidência, ele usa a residência do meu saudoso avô como oficina. Tio Chico Zeca, tia Maria. Tio Chico Zeca, tia Ampliano. Tio Chico Zeca, tia ed activated. Tio Chico Zeca, tia Maria. Tio Chico Zeca, tiaında, humilde, mas que eles vão tocar a família. Obrigado.